Hoje vocês irão acopiar meus 50 dias sobrevivendo no Minecraft com a Adam de Naruto Mas antes do vídeo começar eu tenho algumas coisinhas bem básicas pra falar pra vocês, galera Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, mas muito mesmo Então antes de começar o vídeo eu peço a inscrição e o like e o comentário de vocês Porque isso daí ajuda demais E galera, deu muito trabalho Porque um dia no Minecraft é igual a 20 minutos da vida real Então 50 dias é igual a 15 horas jogadas, galera E a gente fez tudo em live Pra vocês não falar que a gente usou game mode ou robô Então teve muito trabalho E pra eu não ficar sozinho e entediado Eu chamei meu amigo Paulo pra estar participando Ele participou das 15 horas, de todas as lives e de tudo Então eu peço pra vocês se inscreverem no canal dele Ele tá começando o canal E eu peço o apoio e a ajuda de todos vocês E agora vamos lá e vamos acopiar os meus 50 dias no Minecraft Bom, como é a Adam, o Naruto Storm PE Todo mundo sabe que a primeira coisa a se fazer é escolher o seu clã Eu escolhi o clã Zomaki pra poder ser um Jinchurik E eu escolhi esse Jinchurik da 9 caudas Que pra mim foi a melhor escolha que eu já fiz E o Paulo escolheu o clã Tihra Depois de a gente ter escolhido o nosso clã A gente foi atrás de comida Porque nessa Adam a sua fome passa muito rápido Então você vai ficar sentindo muita fome Então eu resolvi sair atrás de comida Assim que eu consegui pegar muita comida Eu comecei a ir atrás de Chakra Ou seja, eu fiquei matando muito o mob Mas cara, é sério Eu matei muito o mob mesmo Pra conseguir fazer a crafting table da Adam Então eu fiquei muito tempo farmando junto com o Paulo A gente ficou tentando matar a Senju Que é o que mais dá Chakra E depois de a gente ter conseguido matar os Senjus A gente conseguiu finalmente fazer a nossa crafting table da Adam Fazendo a crafting table da Adam A gente tava vendo os modos em que a gente ia ruxar Eu queria ruxar muito nos mantos da Kurama Como eu sou a gente Uriki da 9 Kadas Eu queria fazer muito o manto da Kurama Eu tava até ali aprendendo a fazer as coisas O Paulo tava aprendendo a fazer o Sharingan e tal Já no segundo dia a gente foi minerar Por que minerar? Porque a gente precisava de uma espada melhor A minha ideia foi fazer a katana de ferro dos Uchihas E a minha que é a dos Uzumaki Então a gente começou a minerar E aconteceu que o Paulo morreu É sério, o Paulo morreu no segundo dia Então a gente começou a fazer as missões E começar a matar Senju mesmo Então começamos a fazer as missões Passamos por várias missões Dos abos aí, etc Pra formar cada vez mais E eu fiz o manto da Kurama 1 E já tava na missão 10 Então cara, tipo No segundo ou terceiro dia Eu já tava com a missão 10 Até que eu spawnei o Momoshiki Meu Deus, socorro Nossa Paulo Foge, foge Foge Nossa Nossa Olha o que eu spawnei É sério Eu spawnei o Momoshiki sem querer E a gente teve que fugir Mano Acho que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida Foi ter spawnado o Momoshiki Depois de ter feito muitas missões Consegui fazer o manto 3 da Kurama Aí eu fui e falei assim Paulo, vamos fazer logo a nossa casa Então a gente achou um lugar plano E começamos a tentar fazer Konoha Pra ter uma vila, né Estamos jogando um Adam de Naruto Se não fazer uma vila Ia ser bem zoado, né Eu fiquei vendo as coisas Pra tentar fazer o último manto da Kurama, galera Sim, eu queria fazer já o último manto da Kurama Porque eu tinha feito muitas missões já Só que era muito difícil Porque precisava de Chakana natural Que é muito chato pra se fazer Muito chato pra se fazer Eu ganhei o Akamaru numa missão E acabei domando o Akamaru Aí eu consegui ganhar em Angs Por ter feito algumas missões assim Aí eu fui fazer o meu último modo da Kurama Que é aquele modo lá V3 dela Eu fiz o modo da Kurama Que ela tinha aqueles ossos em cima E eu fiquei muito forte Tipo, no sexto dia Eu já tava muito forte Porque eu fiz muita missão Acho que tipo Eu já tinha feito umas 30 missões Em 6 dias de Minecraft Então foi até que uma coisa muito difícil A acompanhar, fazer Mas eu consegui fazer o meu manto da Kurama Que eu queria Então eu comecei a voltar a fazer missão Porque eu queria ficar cada vez mais forte Porque minha ambição era muito grande Então eu fui fazendo missão Fui fazendo missão Derrotei o Gaara Fui derrotei o Shukaku também Foi a primeira vez que eu derrotei Foi o Shukaku Cara, foi muito demorado Pra mim derrotar o Shukaku Eu juro que demorou demais Pra mim derrotar o Shukaku Aí eu voltei a fazer as missões E até chegar já no Naruto Shippuden, galera Eu zerei o Naruto Clássico E comecei a fazer as missões No Naruto Shippuden Então tipo, foi uma coisa Que demorou demais A gente ficou muito tempo Fazendo missão eu e o Paulo Mas eu tava mais avançado do que o Paulo E eu liberei a marionete Então eu já tava no Naruto Shippuden E o Paulo ainda tava acabando No Naruto Clássico Então eu tava bem à frente do Paulo Porque o Paulo não sabia jogar a Adam Eu cheguei já a lutar contra o Hidan Cara, foi muito chato matar o Hidan Fiquei um dia inteirinho Pra matar o Hidan Mas quando eu matei ele Eu ganhei o modo julgamento do Jacin E também ganhei a foice tripla do Hidan E essa foice me ajudou demais Me ajudou demais E aí eu tentei matar o Momoshiki, cara Eu acho que não foi uma boa ideia Tentar matar o Momoshiki não Porque eu juro Eu fiquei um dia inteirinho Pra matar o Momoshiki Eu quase não tirava dano do Momoshiki Mas eu fiquei tentando matar o Momoshiki Pra ver se eu conseguia pegar chakra Bastante chakra, bastante coisa Pra fazer o meu MK1 da Kurama E ele não dropou nada Eu juro pra você Ele dropou 4 Sangio Tsutsuki, cara Tipo, eu fiquei um dia Pra não dropar nada Aí eu comecei a matar as biju Eu fiz o foco Eu falei Vou matar todas as biju Eu vou dar pro Paulo Porque o Paulo queria ser o Jinchuriki Das 10 caudas Então eu comecei a matar Todas as biju Sério Eu matei todas as bijus possíveis Eu não deixei sobrando Nenhuma biju Como você pode estar vendo aí Fui matando uma por uma Porque como você vai liberando as missões Você vai liberando as biju pra matar Aí veio o Pen A missão do Pen Cara, eu fui rolado pelo Pen Não deu nem graça O que o Pen fez comigo Eu tomei uma surra gigante do Pen É sério Eu tomei a baita surra do Pen Cara, foi muito difícil Só que as coisas não iam ficar assim Eu voltei lá atrás do Pen Com outro modo E comecei a derrotar cada Pen por Pen E depois eu voltei a matar as bijus Eu ainda não tinha derrotado todos os Pen Mas eu falei Vou voltar a matar as bijus Então eu voltei a matar as bijus E as bijus tava ficando cada vez mais forte E como eu tinha perdido meu modo mais forte Eu tava um pouco fraco Então eu fiquei matando as bijus Porque eu já tava mirando no Barinhon, galera Sim, eu já tava mirando no Barinhon Fui fazendo muita missão Até que eu cheguei no Madara, galera Sim, eu cheguei no Madara E o Paulo me ajudou a derrotar o Madara Porque o Madara é muito forte Aí depois do Madara foi o Obito Jinchuriki Então a gente matou o Obito Jinchuriki Derrotamos os 10 Caldas E cara, o 10 Caldas foi muito fenomenal Quando a gente conseguiu derrotar os 10 Caldas Porque ele dropou todas as bijus Sim, o 10 Caldas dropa todas as bijus Foi uma coisa muito útil Porque aí o Paulo conseguiu virar o Jinchuriki dos 10 Caldas Eu fiz o modo Jinchuriki dos 10 Caldas E fui entregar pro Paulo E eu já tava com a parte 1 do Barinhon Só que o Barinhon são duas partes Então não tava tão forte assim O que eu vou ser a farmar Porque farmando eu queria fazer o Barinhon Sério, eu queria muito fazer o Barinhon Pra quem acompanhou as lives Viu que eu tava muito frenético Pra fazer o Barinhon, cara Então eu comecei a farmar que nem doido Que nem doido Aí eu falei assim Mano, eu vou minerar Porque a gente tava querendo derrotar o Wither Então eu fui minerar Peguei as obsidias E fui pro portal do Nether E a gente foi no Nether em busca do Wither E cara, a gente caiu no Nether Eu vou falar pra vocês Que Nether Não, eu vou esperar aqui Só pra vocês verem junto comigo Mas que Nether horrível, galera Foi um Nether horrível Juro Juro Foi um dos piores Nethers Que eu vi na minha vida Foi um Nether muito ruim Só que depois de andar muito E andar muito A gente achou uma torre E eu fiquei muito feliz Por ter achado a torre Porque eu e o Paulo Queria muito derrotar o Wither Então a gente começou a caçar A matar Blaze Começamos a matar esqueleto E de toda forma A gente queria matar o Wither, cara Então tipo, mano A gente matou muito esqueleto Fez outro portal pra voltar Quando a gente conseguiu As três cabeças de esqueleto preto A gente voltou pra casa Não A nossa ideia era voltar pra casa Até que, pum Foi parar em um lugar muito aleatório Foi um lugar muito aleatório E longe de casa Era muito longe de casa Então eu e o Paulo Começamos a andar Correr por aí E aí a gente conseguiu Encontrar a nossa casa Só que aí o Paulo Foi pra casa E eu comecei a pegar Muito obsidia Vocês vão falar Nossa, é uma crazy Por que você pegou muito obsidia? Porque a nossa ideia O Wither sai voando Sai explodindo tudo Então a nossa ideia Era fazer uma casa Prender o Wither dentro da casa E matar o Wither na casa Então a gente fez a nossa casinha E tentamos pegar o Wither Mas eu não consegui nem entrar na casa Cara Foi muito engraçado Aí beleza A gente invocou o Wither Cara E foi muito engraçado Quando o Wither Tipo, foi spawnado Porque, ó Eu vou deixar vocês verem A nossa reação Quando o Wither nasceu Olha a nossa reação Nossa É Foi um tapa O Wither Falei que ele ia morrer rapidão Foi um hit, pá Acho que foi matar esse merdinha É, a gente matou o Wither Em um tapa, galera Foi muito engraçado E depois da gente farmar muito Terminar o modo história De Shippuden Eu resolvi ir atrás do Wither Galera Sim, pô Eu já tava com o modo Rhin e Sharingan Que é o modo do Rhin e Kodocenin E a gente saiu indo E busca atrás do Wither Porque, cara Tava muito chato já jogar Adu Sabe? A gente já tava joado de jogar Adu Porque, mano É mais... É 50 dias Ou seja, é 15 horas jogando Então a gente saiu procurando O Portal do Wither Loucamente 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 Só que tava muito difícil De achar o Portal do Wither Sério, tava muito difícil Até que eu saí cavando por aí E eu achei o Portal do Wither Sim, eu achei o Portal do Wither Na maior cagada do mundo Então eu e o Paulo Achou o Portal do Wither E agora a gente tinha que achar o portal Só que a gente não tinha olho suficiente Então ficamos caçando olho Abrindo baú Até que nós acermos todos os olhos Então a nossa missão Era derrotar o Ender Dragon Porque a gente queria Zerar o Minecraft A ideia principal Era zerar o Minecraft Com a Adam de Naruto Storm Então a gente fez O nosso portalzinho lindo Olha o Paulo aí Fazendo o portalzinho Só que, mano Cara Foi muito da hora É sério Foi muito sensacional A luta contra o Dragon do Wither A gente finalmente Entrou no portal E foi muito engraçado Porque eu tava querendo Sair de lá E eu não conseguia sair Eu falei Paulo, se liga Logo eu tirei Tensei O Paulo quase morreu Na hora que eu tirei Tensei O Paulo quase morreu Mas nós já tava bem roubado Porque o meu personagem voava A gente tinha um monte de Enderpeel Porque a gente ficou matando Enderman Então, cara A gente já tinha Tava muito forte Muito forte Então não ia ser uma missão Muito difícil Matar o Ender Dragon Então a gente foi lá Matamos tudo E resolvemos derrotar o Ender Dragon Cara Foi meio chato Matar o Ender Dragon Porque ele ficava voando E a gente não queria correr atrás dele Então a gente ficou matando o Ender Dragon E depois de matar o Ender Dragon Galera Foi uma coisa muito engraçada Que aconteceu, galera Eu matei o Paulo Depois de a gente ter matado o Ender Dragon Por que eu matei o Paulo? Eu não sei A gente começou a bater um PVP Só que eu achei que ele não ia morrer Pelo fato dele Tava muito apelão Porque ele tinha o Rinegan Supremo E o Suzano E eu matei o Paulo É, eu matei o Paulo, galera Mano Foi muito engraçado Eu ter matado o Paulo, galera Eu fico muito bravo comigo Ele ficou muito, muito Muito bolado comigo, galera É sério O Paulo ficou tão bravo Que ele não queria mais jogar Ele não queria mais jogar, galera Foi muito engraçado Depois que eu matei o Paulo Eu falei Ah, vou voltar pra casa Peguei os itens E vou voltar pra casa Só que, galera A gente já tinha zerado O modo história Da Naruto Shippuden A gente não tinha zerado o Boruto A gente já tinha zerado o Minecraft Então não tinha mais coisa pra nós fazer Então a gente resolveu parar E não fazer mais nada Não vamos fazer mais nada E se vocês quiserem a parte 2 Com outra Adam Comenta aí a outra Adam E comenta o que faltou Ou o que vocês queriam estar vendo Porque foi muito legal Eu realmente gostei Foi muitas lives Eu acho que foi 5, 6 lives E rendeu um bom vídeo Eu realmente gostei do resultado do vídeo O Paulo gostou E a gente gostou de ter feito esse desafio Então se vocês quiserem mais desafios De 50 dias no Minecraft Ou 100 dias Comenta a Adam E dê desafios e objetividades pra gente Beleza? Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu Um forte abraço Até o próximo vídeo Valeu, falou E é nóis, galera Fui Até o próximo vídeo É nóis E 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 é nóis